Olá, garaninha! Hoje tá aqui junto com meu pai e com a Regina também! Olá, pessoal! Está começando aqui um vídeo. Esse aqui é pra gente tentar sobreviver, gente. É o seguinte. A gente tem que tentar encontrar o lugar mais alto que tiver antes que alague tudo. Entenderam, pessoal? Ai, tem uma escada aqui, Sara. Então, pessoal, já vai deixando um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Então... Roda a vinheta! Uhul! Vai! Ui, olha, pessoal. Está vendo que está alagando tudo, pessoal? Roda a vinheta! De novo? Oxe, a onda derrubou. Então a gente subiu na casa errada. Era pra gente ter subido no outro. A Regina também morreu. Morreu também, Regina. A Regina está com a gente aqui, pessoal. Olha a bolinha! Olha a bolinha! Olha a bolinha! Bolinha, pai! A bolinha! Então, pessoal, vocês entenderam o jogo. Vamos para a próxima rodada! Não é, Regina? A Regina está tão fofo com o zoom! O que aconteceu? Pai, eu fui olhar a Regina, a Regina, aí a minha câmera estava dando zoom nela. Que legal! Então vamos para a próxima rodada. Procura! Procura um lugar alto, pai! Procura um lugar alto! Procura um lugar alto! Onde que é o lugar alto? Ai, 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 ai! Eu acho que é esse! Eu acho que é esse também. Vamos tentar achar esse aqui. Ai! Está alagando, Sarah! Cadê a escada, gente? Daqui! Não! Eu acho que eu achei! Ela vai morrer! Eu achei! A escada! Eu achei ela atrás de casa! Não! 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 Olha, pai, eu já estou num lugar mais alto! Ah! Pai, eu já estou num lugar mais alto! Em cima dos outros pirulitões! Ah, pessoal, é muito, muito difícil! A Regina também morreu! Ih, tem um quadrado isso? É! Deixa eu subir no quadrado! E lá vai Rafael! Pegou no quadrado! Já vai! E pegou o quadrado e subiu no quadrado! E eu vou cair no... Então, pessoal! Menina, a gente está parecendo dois doidos aqui! Não liguem, pessoal! Mas se você também é nosso best friend, já vai deixando um like nesse vídeo! E se inscreve! Vamos lá procurar um lugar alto, pessoal! Eu... Aqui, 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 Sara! Aqui! Aqui? Ai, meu Deus! Ai! Ai, 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 Sara! Ai! Consegui, consegui, consegui! Eu vou ficar em cima de alguém! Eu tenho que ficar... É! Esse cara está em cima... Sai de cima de alguém! Não me empurra! Não me empurra, Sara! Não me empurra! Não me empurra! Eu também não me empurra! Ai, vai desabar! Ah! 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 Ficou um bloco, tá vendo? Ah! Pessoal! Pai, essa vez a gente vai junto com um lugar meio alto! Dessa vez eu entrei... Empulguei! Eu entrei no meu quarto! Olha! Pai, olha essa bola! Que legal! Parece uma lua! É uma bola pranceada! Não! Não pula! Pessoal, vocês querem que Eloá fale? Eloá, vem falar aqui no vídeo! Vem, Eloá! Fala assim... Oi, peixão! Vem, Eloá! Vem, Eloá! Fala com o pessoal! Uma... Opa, opa! Já começamos em cima! Acho que eu já sei onde que é o lugar mais alto! Pessoal, Sara, a gente já começou em cima! Ah! Eu já comecei em cima! Uou, 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 uou! Ah! Quem tá me ouvindo? Ah! Eu vou morrer! Eu vou morrer! E é um tal de... Ah! Morri! Morri! Como, mulher? Eu tava tentando... Eu acho que eu vou sobreviver! Eu tô sozinha! E eu sobre... Quer ver, pessoal? Vai aparecer meu nomezinho aí, ó! Fael Men... Ah! Morri! Ah! Me deu lá! Para de gritar! Gente, essa minha tá gritando feito lá! Vem cá, Eloá! Falar com o pessoal! Pessoal, vocês querem ver a Eloá falando? Olá! Tarará! Eloá, irmãzinha de Sara! Cara, se vocês querem ver Eloá no Instagram, segue Sara lá no Instagram de Sara! Sara de Araújo... 10! Cadê a Eloá? Vem, Amanda! Traz a Eloá pra falar aqui! Bebeu água! Opa, opa! Opa, opa! Vamos procurar um lugar alto! Gente! É o mesmo lugar! Opa, já sei! Eu já sei onde é! Ai, 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 ai! Isso, pai! Isso! Ai, 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 ai! Já tá subindo água! Socorro! Eu vou morrer! Calma, calma, pai! Sem desespero! Ai, que difícil, gente! Aqui? Aqui? Não, 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 não! Vou morrer! Eu vou morrer, pirulito! Morri, pirulito! Morri, pirulito! Ai, eu tô morrendo! Regina! Regina e Sara! Parabéns! Agora, Sara! Presta atenção! Presta atenção, Sara! Isso aí vai cair! Quando cair, tu dá um pulo e pula em cima dele de novo, que tu não morre! Entendeu? Isso, isso! Isso, isso, pai! Isso aí! Ganhou, Sara! Êêêêê! Vem cá, mamãe! Vem cá, Eloá! Falar com o pessoal que hoje a gente tá animado! Eu consegui! Parabéns, Regina! Parabéns, Sara! Aaaaah! Aaaaah! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Amanda, vem falar aqui, pessoal! Uh! Oi! Vem pra perto, menina! Vem aqui comentar o jogo! Oi! Já começou! Vai! Oi, pessoal! Pessoal, quem quiser ver a mamãe de Sara jogando, tem que deixar... Tem que deixar muito like nesse vídeo! É! Se esse vídeo tiver muito like, a gente vai mostrar a mamãe de Sara jogando! E quem quiser ver a Eloá também jogando! Apesar que a Eloá... Vem cá, Eloá! Falar com o pessoal! É! Pessoal, vocês vão escutar a Eloá falando, hein? Sara, se liga que isso aqui vai desabar, hein? Se liga! Se liga, Sara! Se liga! Se liga! Olha! Começou a desabar! Morreu! Pessoal, vai vir a Eloá! Baby! Baby! Vem cá, Eloá! Fala! Fala com o pessoal! Fala! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Consegui! E aí, Amanda, o que é que tu tá achando desse jogo? É o seguinte... Esse jogo... Presta atenção, Amanda! Senta aqui! Eu consegui! Senta aqui, amor! Pronto! A mamãe vai comentar aqui o jogo! Começou a rodada, pessoal! E a mamãe, Amanda, tá aqui pra comentar! Fala aí, Amanda! Vai, 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 vai! Vou ficar aqui em cima! Ai, tem que subir nesse ferro aqui! Vai! Fica pulando! Vai! Não! Isso! Vai ficar aqui! Fica aqui, Sara! Eu quero ficar aqui! Vai desabar! Vai desabar! Vai desabar, Sara! Fica aqui! Olha! Olha a mamãe! Eu sou o de preto aqui, ó! Tá vendo? Esse de terno! Para de me empurrar, pessoal! Vai cair, vai cair! Vai cair, Sara! Vai cair, Sara! Porra! Fica pulando! Vai cair, Sara! Vai cair, Sara! Pessoal, vai cair, pessoal! Conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! A festa! A festa! A festa da gente! Uh! 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 A Regina tá aqui! Oi, Regina! Essa é a Regina! É! A nossa amiga! nossa que sempre tá participando! Vamos subir, Sara! É! Sara, tu trouxe uma tatuagem! Não! Pessoal, Sara não tem tatuagem, mas como a gente achou bonitinha... Vem, mamãe! Vem, mamãe! Olha ela falando, pessoal! Vem, mamãe! Tu tá aonde, pirulitão? Aqui! Vai, socorro! Ai, não, não! Por favor! Não, não! É o terremoto! Não é... Ai, ai! Eu acho que eu vou conseguir, pirulito! Só que mais um grauzinho! Uh! Sara chegou onde eu tô! Ai, vai desabar! Vai desabar! Pula! Oi! Vai desabar! Pula, pessoal! Que pula mesmo! Tem que pular, né? Ainda vai pular! Ai! Sara, me ajuda! Eu não quero morrer! Eu também não! Que você fique pronto! É! A gente conseguiu! E o papai também conseguiu morrer! Eita! Uma pessoa se talou! Eu morri, pessoal! Eu consegui! Eu consegui! Pai! Pessoal, vocês estão gostando desse vídeo? É! Vocês querem que a mamãe participe? Sim! Fala aí, mamãe! Eu quero participar! Vai! Ih, já estamos em cima! Que legal! Eu quero participar! Opa! De fica aqui! Opa! Opa! A mamãe amana quer participar, mas vai depender dos nossos best friends! É! Deixar aqui o like! Aqui! Deu o like! Deu o like! Deu o like! Eu acho que aqui a gente vai morrer, Sara! Olha! É bola! Ai! 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 A gente vai conseguir! Ah! Vamos conseguir! Opa! Opa! Segura! Segura as pontas! Opa! Não, acho que a gente vai conseguir! Ah! Conseguimos! 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 Vocês viram que a que sou tá indo doido , né pessoal? É! Agora vamos! Sara, vamos jogar mais duas rodadas para os nossos amigos. Sim, eu amei. A gente joga bastante para esse churro. E a mamãe já... A mamãe vai cuidar de Eloá. Uou, peraí. Gente, eu estou bem em cima da casa, Sara. Tá? Não, não, não escorrega, não. Não escorrega, não. Eu acho que eu consegui. Você está onde, Pirulito? Dentro da casa. Ai, ai, ai. Tá descebado? Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Menina, que eu vou te bater. Eu vou conseguir. Eu também vou. Uou. Está escoagando. Uou, 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 uou. Uou. Morrei. Eu também não. Eu estou aqui dentro de casa. Calma, mulher. Calma, calma, Sara. Calma. Calma. Respira. Eu consegui. Parabéns. Eu trouxe a menininha. Pessoal, vamos jogar só essa rodada, tá bom? É. E se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando um like, tá bom? Sim. E se vocês quiserem ver o vídeo de Adote-me, a gente abrindo 10 ovos reais. Oi, pai. Estou vendo você. Deixem muito like nesse vídeo. Vamos para a última rodada, Pirulito? Sim, eu vou para aqui, hein? Eu estou ligado. Ih, eu acho que não dá certo. Ui, pai. Eu não consigo subir nenhuma escada. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vai ficar. Você está onde? Ah, eu estou te vendo daqui, pai. Está me vendo? Olha aqui, ó. Eu vou pular. Olha para mim. Uou, uou, uou. Oi. Uou, 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 uou. Uou, o que o cara chegou lá? Uou. Ai, pai, eu estou comendo. Ai. Ai, nossa. Oi, oi. Não, não. Ah. Morre. Pedir o like, Pirulito. Vamos pedir o like, Pirulito. E aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, e vocês gostaram, vamos, Regina, pular. Dê o like, dê o like, pulando, dê o like. E se inscreve no canal, pulando. Se inscreve, se inscreve, já. Pirulito, hoje a gente gritou demais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.